11h17 desse sábado, olha cada coisa bonita e nós vamos mostrar detalhadamente pra você. Tem frango, tem carne suína na fileira de baixo, aí embaixo a gente tem alcatra com maminha, aí embaixo a gente tem mais um pouco de alcatra com maminha e aí depois embaixo a gente tem linguiça. Tudo isso faz parte do kit carne assada da Inovar Casa de Carnes aqui em Jaú. Seja bem-vindo, a gente te mostra desde o ano passado a melhor casa de carne da região que trabalha com carne 100% angus e a partir de hoje você pode ligar, pode chamar já no WhatsApp e pedir o seu kit carne assada. Preciso contar o seguinte, custa R$ 29,90 e mais nada, só R$ 29,90 o quilo da marmita de carne assada. Tá aqui ó, assando, a primeira leva já saiu, eles acabaram de colocar essa, que com certeza você vai ligar. Viu, pra que fazer? Você vai gastar muito mais caro no supermercado do quilo da carne. Aqui você tem frango, carne suína, carne bovina e linguiça por R$ 29,90 o quilo. Só, só acredita? Rodrigo, eu quero, como eu faço? Chame agora no WhatsApp, agora. Pode chamar, encomendar a sua, porque é só os sábados, tá? Amanhã, domingo, aqui na Inovar, é dia de carne assada em pedaços, pra você não ter dor de cabeça no seu final de semana. Amanhã, inclusive, domingão, você pode encomendar frango, costela, maminha e pernil, certo? E ó, eles tem pernil de cordeiro agora aqui também, viu? Pernil de cordeiro, pra você, caso você queira, tem agora aqui na Inovar também. Aliás, o pessoal já tá vindo comprar, tá aproveitando. Fique à vontade, minha senhora. Todo mundo tá vindo comprar na Inovar Casa de Carne, porque com certeza vale a pena. Promoção de carne, tem muito, ó, vou falar pra você. Tem tulipa R$18,90, tem coxinha da asa temperada por R$13,90, bisteque especial por R$22,90, miolo da paleta por R$29,90, carne seca só R$19,90, pernil R$15,90, linguiça mista R$12,90, músculo R$22,90, tem também o patinho R$27,99, a costela R$19,99 e tem também leitor a passarinho por R$15,90. Faça o seguinte, hoje sábado, corre, dá tempo, ó. Só encomendar a sua Marmitex ou vir buscar. Daqui uma meia hora deve estar pronto. Aqui na Inovar, R$29,90 o quilo só. Só. Você faz o arroz, tem arroz rejão em casa, né, gostoso fazer com a família. E a carne, a mistura, você deixa por conta da Inovar. E amanhã, a mesma coisa. Além disso, tem maionese, maionese de legumes e maionese de frango. Tem tudo que você precisa pro seu almoço de final de semana ser especial. E durante a semana, você continua contando com o preço baixo e a qualidade da carne 100% angus da Inovar. E ó, fresquinho, hein? Todo dia tem carne chegando na Inovar, pra que a sua comida fique muito mais gostosa. Então faça o seguinte, aproveite, venha pra Inovar, que agora tem essa novidade pra você aos sábados. Marmitex de carne assada, só R$29,90 o quilo. Coma gostoso, coma bem, sem se preocupar com a carne, porque a carne é de qualidade. A carne é da Inovar, casa de carnes em Jaú. Ah, entrega também. A gente se fala, bom final de semana, pessoal. Não, 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 não.